A gente vai mudar de assunto agora, a gente vai trazer os detalhes da abertura dos Jogos Bitarthianos, uma programação já tradicional aqui em breve, que envolve a criançada da escola municipal Miguel Bitarthianos. Detalhes comigo. Pode participar. A gente chama a comunidade, pais, parentes, nossos alunos. Hoje nós iremos iniciar com futsal a partir das 10 até as 12. E aí damos uma pausa e retornamos às 1h30 até as 6. Na terça-feira não vai haver jogos devido à prova da Olimpíada de Matemática. Retornamos na quarta com vôleibol, na quinta com handebol, na sexta retornamos com futsal de novo. E no sábado faremos as finais, vôleibol, handebol e futsal. Entendi. A comunidade pode vir acompanhar aqui na área da arquibancada? Como é que vocês planejaram? Olha, prioridade, a gente queria chamar os pais de alunos, né? Para dar esse respaldo para os nossos alunos, que já fariam dois anos, três anos que eles estavam sem jogo. Então, a presença dos pais é muito importante, porque eles se sentem bem, quantos pais vêm, né? Mas a comunidade também, quem quiser vir participar, está liberada. Vim de bancada para assistir. Nós vamos ter evento aqui à frente da escola do atletismo, então está liberado. Quem quiser vir participar dos nossos jogos, pode vir e ficar à vontade. Tá certo. E a gente convida a comunidade para participar dos jogos internos bitarrianos. É tradicional, envolve bastante a criança aqui e é claro que a gente incentiva a prática esportiva aqui no nosso município. A programação vai seguir no decorrer dos próximos dias. A gente vai trazer detalhes aqui dentro do Balanço Geral. Importante a prática esportiva, envolvimento aí da criançada. E a gente destaca aqui no Balanço Geral como que isso ajuda na integração também na própria saúde das crianças. É muito bom a gente poder divulgar ações como essas das escolas municipais aqui de breves.